Fala galera, trazendo o Parasoul Stars, The Story of Bubble, Bubble, né? Pra quem não se lembra, é o jogo de 1991 da Taito. Ele faz parte da In-In James, ou seja, a coletânea de jogos reto da In-In Games. E como todo jogo In-In Games, ou In-In, Rata Laika, ou Rata Laika, que seja um emulador com uma ROM, ele tem configuração de cheats pra deixar o seu jogo aí mais fácil. Além disso, também configurações de tela, né? Pra você deixar da maneira que preferir. Pode mudar o papel de parede também, filtro, e um monte de coisinhas bacanudas pra quem curte jogos reto em emuladores legais. Também há desafios para um e dois jogadores, né? Você pode jogar dois jogadores offline. E tem dois modos. O padrão, que permite que você use cheats, salve o estado da sua gameplay, tem melhorias de controles e avance e vá pra frente na sua gameplay. Ou o Arcade Mode, que é o puro e velho arcade, que é o único modo que dá as conquistas. Falando em conquistas, são 36 conquistas que te dão 1000G, tá? É conquista pra dedel, mas são conquistas fáceis. Simplesmente você tem que encontrar chefes e passar as fases, cara. É bem tranquilo. A gente controla esse simpático menino. Ele tem que pegar os objetos e jogar um nos outros. Se você morrer, você volta. E vai limpando as fases, eliminando todos os inimigos. Perfeito. De boa, né? O segundo preço sempre pode entrar também junto. Ah, mas Ed, compensa você ficar pagando pro jogo antigo em formado emulador? É um jeito de você manter a memória do jogo viva, né? É um jeito de você manter a memória do jogo antigo. Opa, calma aí. Cara, tem... Ah, já ganhei uma conquistinha, ó. Nunca desista. Tenta fazer a fase rápida. O ruim é que os inimigos me acertam. Ah, é... Completado. Completado. É um joguinho bem humilde, cara. Eu gostei. Eu gostei. Eu gosto de jogos antigos assim. É, com jogabilidade aprimorada. Eu gostei. Eu gostei. Gráfico, mesmo de antigamente A trilha sonora também Eles tentam manter o mais fiel possível A obra-prima original, vamos dizer assim Pronto, mais uma conquistinha Não é tão difícil, você fazer o 1000G Só detona, detona não Denota tempo Muito louco né, da hora né cara Você pode salvar, da onde você parou né Ele permite e você também pode Jogar com cheats né, se você quiser o modo normal A única reclamação é que jogar com cheats Não garante as conquistas do jogo Então, clare bastante pra você se dar bem nele Tá bom? Para Soul Stars, pra vocês Valeu, falou, fui!